Marcelo, mais cedo aqui no Agronoite, a gente falou sobre a pesquisa realizada pela FAPESP sobre a conservação de reservas legais de vegetação nativa no país, sobre as ações do setor agrícola. Agora a gente conversa com o coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, André Lima. Muito boa noite, André. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronoite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcelo. Estou à disposição aqui. Bacana, muito obrigada. Primeiro eu quero saber do senhor qual é a importância das políticas públicas ambientais no sentido de minimizar os impactos negativos da produção agrícola. Olha, a relação entre a produção agrícola e meio ambiente é muito forte, muito intrínseca, ela é inseparável. Toda produção agrícola depende de água, depende de solo fértil, depende de clima equilibrado, depende de biodiversidade, inclusive para a contenção de pragas. Ou seja, essa relação é muito forte. Então, quanto mais política ambiental convergente com política agrícola e vice-versa, melhor para o Brasil. Melhor para o Brasil por quê? Nós temos uma produção rural de alta produtividade. O Brasil é um país do agro, mas é também um país florestal. Então, esse equilíbrio é muito importante. Para haver esse equilíbrio, é muito importante ter políticas públicas federais, políticas públicas estaduais e até mesmo municipais para buscar exatamente essa sinergia entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica da produção rural. Então, a política ambiental está na raiz desse equilíbrio e a gente precisa cada vez mais aprimorar essas políticas hoje existentes. André, o Código Florestal já está aí. É bem claro que se deve ou não preservar. Muitas dessas questões ainda geram polêmica porque falam que tem algumas áreas que o produtor rural precisa avançar, outras não. Mas existe. É como se fosse uma constituição do meio ambiente e está lá e tem que ser preservada. Na sua opinião, o que pode ser reformulado do Código Florestal para que restabeleça esse equilíbrio que você falou de um lado e do outro? Marcelo, eu tive a oportunidade de participar, nesses meus 25 anos de carreira como advogado na área socioambiental, de pelo menos três grandes momentos de debate em torno do Código Florestal. Em 1999, nós tivemos um grande debate em torno do Código Florestal, que gerou uma medida provisória entre 1999 e 2000, que vigorou até recentemente. Em 2005, 2006, eu estava no Ministério do Meio Ambiente, aquela oportunidade. Tive também a oportunidade de debater muito o Código Florestal. E mais recentemente, entre 2011 e 2012, nós tivemos um grande acordo feito no Congresso Nacional, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, e que é a legislação que está aí posta. Eu diria que, nesse momento, não me parece apropriado falar em alteração da legislação. Nós temos um grande pacto que foi feito. Não ficou bom, digamos, 100% nem para os ambientalistas, nem para os produtores rurais. A gente buscou, na verdade, houve quem buscou um caminho do meio. E há muito ainda que fazer para buscar implementar o que está aí. A gente tem o Cadastro Ambiental Rural já em mais de 95% das propriedades do Brasil. E isso é um ganho. Isso precisa ser divulgado para o mundo. Quer dizer, nós temos hoje condição de monitorar, em tempo real, mais de 95% das propriedades no Brasil. Mas nós ainda não temos os programas de regularização ambiental, os PRAs, como eles são chamados pelo Código Florestal, implementados. Eu acho que é importante a gente começar a implementar. E esse estudo da FAPESP aí, ele mostra que, em boa medida, é possível se implementar com baixo custo. Se não, inclusive, com algum ganho econômico, na medida em que a gente precisa ter também, não só a lei florestal, mas uma política econômica de incentivos para a restauração agroambiental, a restauração agroflorestal, que possa ser também produtiva do ponto de vista econômico. Agora, André, além dessas regras, também, claro que existe o diálogo, que é muito importante. E muito se fala em sustentabilidade. Como seria possível potencializar essas questões com o progresso de regularização fundiária, por meio do diálogo, por exemplo? Olha, esse é o grande desafio. Se eu soubesse uma resposta efetiva e pronta, a gente estaria no melhor dos mundos. Eu acho que a gente precisa dialogar mais. Eu acho que existe espaço para esse diálogo, embora haja sempre os extremos. A gente vive num momento de polarização muito extremada. Eu acho que existe hoje tecnologia disponível, acessível, tanto para melhorar a produtividade, inclusive reduzindo o uso de agrotóxicos e de agroquímicos. Hoje em dia se fala já num aumento, num incremento muito grande do uso de bioinsumos para redução, inclusive, de pragas. Existem tecnologias também para se permitir restauração florestal produtiva economicamente, sistemas, inclusive, sistema lavoura pecuária, floresta, e sistemas agroflorestais hoje, inclusive, podendo ser implementado com máquina, em escala, com produção, com a perspectiva de ganho econômico, inclusive, muito maior do que a média da pecuária no Brasil. E o que me chama muita atenção, por exemplo, é que em São Paulo a gente tem, segundo esses dados, desse estudo recente, mais de 115 mil hectares de área de pastagem de baixíssima produtividade. poderia estar gerando um ganho econômico maior se estivéssemos, por exemplo, incentivando a restauração florestal, o agroflorestal produtiva econômica nessas áreas. Isso é muito importante o que você falou, porque com certeza ia melhorar a economia do PIB, do agronegócio. Por outro lado, essa participação florestal também, com as duas coisas, restabelece esse equilíbrio que tanto se busca e tanto se discute, né, André? É um assunto muito interessante, mas infelizmente o tempo é muito curto e a gente deve voltar ainda a falar sobre isso nas novas edições aqui. Obrigado pela sua participação aqui no Agro Noite. Boa noite, André. Boa noite a vocês, eu que fico à disposição, Daniela e Marcelo. Um abraço para vocês. Boa noite.